Este momento emocionante é que é recordado na edição muito especial. Poderiam então que desligassem os manteiros, que estão os manteiros ligados. Vamos mudar a assandagem no Pótreco do Arcos da Pé. Minuto de silêncio em uma área de Paulo Gonçalves. A equipa Hero de Joaquim Rodrigues Júnior e Joaquim Rodrigues Sénior, pai e filho e também do irmão de Paulo Gonçalves. Muita emoção neste momento e a Rádio Valdez transmite em direto. É verdadeiramente emocionante. Obrigado Paulo Gonçalves. É uma imagem incrível no Pórtico do Arcos TT. Do Arcos TT. Histórico. E a Rádio Valdez transmite em direto. Em imagens também. Este momento impressionante. Esta imagem de Paulo Gonçalves. Sem dúvida Jorge, mesmo impressionante. A família com lágrimas nos olhos. Sem dúvida que a Valdez e o Autoclube associa-se também a esta grande família. Obrigado Paulo Gonçalves. Em lágrimas. Joaquim Rodrigues Júnior. Em lágrimas. Em lágrimas. Em lágrimas. Familiares da Paulo Gonçalves. E toda a equipa. Foi lágrimas. Talvez a equipa em Rádio.